Gente, então o Sando já tirou aqui a porta, olha só a quebradeira de obra, né? Não tem jeito, faz poeira pra tudo que é lado. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e quem está acompanhando aqui os vídeos já viu que estamos reformando aqui a cozinha e tudo que vai surgindo assim de novidades eu tô gravando aqui os detalhes. E hoje eu vou pesquisar alguns itens aqui pra cozinha, armários, é a pia também que a gente tá pretendendo trocar. Tudo que a gente tá fazendo aqui na reforma a gente pesquisa bastante o preço pra reduzir o custo também. E assim que a gente chegar da loja o Sando já vai começar a tirar a porta da cozinha, vai estar lá do outro lado que eu mostrei pra vocês no outro vlog. E é isso gente, então eu vou lá na loja, vou gravando pra vocês também alguns detalhes. E se vocês estão gostando aqui desse formato de vídeo, querem ver toda aqui a reforma da cozinha, vem muita novidade por aí. Não esqueça do seu joinha e se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Então bora lá que a gente tem muito trabalho pra fazer hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E hoje o Sando tá tirando aqui a porta. Então ele já começou. Então ele já tá tirando aqui pra ver a lateral aqui onde que tá o beiral da porta que a gente vai aproveitar lá do outro lado. Né, irmão? Tudo bem, gente? É isso aí, reaproveitar, né? A porta tá boa ainda, dá pra me retirar ela aqui com cuidado pra poder instalar do outro lado, né? Porque essas portas são bem caras, né? A gente tava vendo. Essas portas são bem carinhas. O preço varia aí de 600, 700 reais. Então não tem como, né, gente? A porta tá nova, né? Tá nova. Então ele vai ter esse trabalhinho aqui a mais, né? Mas vai ficar bom lá do outro lado. Ele já viu aqui... Que não é pilar, né? Então, só vou verificar a cinta aqui. Se tiver uma cinta de travamento aqui nessa parede, aí eu corto. Eu tiro fora essa parede, né? Eu já verifiquei o projeto da casa, né? É o que eu sempre falo. Vai mexer na sua casa, vê o projeto dela certinho, vê se ela é de alvinaria estrutural, é concreta armada, pra você não ter dor de cabeça futuramente com trincas, né? Isso acontece muito, né? Você pode mexer, ó, tá vendo? Já dá trincas, ó. Então, tem que tomar cuidado pra ver o que você tá mexendo certo, que você corre riscos desnecessários, né? Por isso que eu faço um estudo aqui certinho. Vou verificar se tem uma cinta de travamento aqui. Se tiver a cinta de travamento e eu sentir segurança, aí eu tiro essa parede aqui e corto aqui em sentido balcão e deixando uma cozinha americana, né? Se não, eu vou ver o que eu vou fazer aqui futuramente, né? Não sai quebrando as coisas sem verificar. Probrar um profissional qualificado, né? Isso, é. Chama um profissional qualificado porque, às vezes, uma coisa simples que você acha que é simples, ela condena totalmente a sua casa. Então, tem que tomar cuidado. É verdade. E pra quem não sabe, né, gente, Sandro, ele é engenheiro civil. Por isso que ele tá testando aqui os conhecimentos dele já nessa casa. Muita coisa ele tá aprendendo aqui também, né? Que ele colocou a mão na massa mesmo pra fazer. E a gente tá indo aí, nesse trabalho. Isso aí, sempre faça você mesmo, né? Economizar dinheiro, né? Verdade. Não sou pedreiro, né? Agora você é engenheiro pedreiro. Agora eu tô me tornando engenheiro pedreiro. Que chumada. Gente, então, o Sandro já tirou aqui a porta. Olha só a quebradeira de obra, né? Não tem jeito. Faz poeira pra tudo que é lado. Mas, pelo menos, agora eu já consigo tirar aqui a porta. Agora vai estalar lá. Pra dar tempo de secar, né? Porque senão vai ficar aberto aqui. Por isso que a gente não tirou esse portão por enquanto. Porque aí dá pra fechar ainda aqui, né? Ele ainda tá aqui enchumbado na parede. Depois que secar lá, a gente vai tirar esse portão. E aí, Sandro vai começar a derrubar essa paredinha aqui também. Eu acho que vai ficar muito bom aqui o espaço. Só tirando aqui a porta já deu uma diferença, né? Depois que tirar essa parede aqui, vai ficar enorme a cozinha. Gente, como vocês viram, né? Com aquela bagunça na cozinha, não tem nem como fazer almoço. O jeito foi pedir uma marmita. Então pedimos aqui, ó. Vamos ver o que tem hoje. Era carne cozida. Nossa, que cheiro maravilhoso. Tem saladinha aqui também. Então agora vamos almoçar, né? Pra gente dar continuidade aqui nos trabalhos. Gente, e olha só. A Sandro já começou a chumbar ali a porta, tá vendo? Então fui até rápido, viu? Eu falo pra vocês. Sandro tá ficando craque aqui nessa obra. Porque ele já tirou a porta daqui. Já tá instalando ali no lugar. E se Deus quiser algo mais, ele vai começar a passar massa corrida aqui. Colocar o piso. O revestimento vai ficar muito bonito. Então, gente, como vocês viram, né? Uma coisinha que a gente já mexe, assim, pra reformar a casa. Já faz aquela sujeira. Mas tudo por um bom motivo, né? Se Deus quiser algo mais, a cozinha vai ficar muito linda. E depois de ter ido lá na loja, né? Mostrei pra vocês aqui, gente. A gente tá analisando cada detalhe de colocar ali na cozinha. E tá tudo muito caro, né? Então, eu não sei se a gente vai esperar o ano que vem pra fazer algum orçamento. Mas aí, todas as novidades que forem surgindo aqui, se a gente vai colocar uma pia de granito, se vai ter armário embutido, eu vou mostrando aqui pra vocês no canal. E se vocês estão gostando dos vlogs aqui diários, mostrando a reforma, um pouquinho da nossa rotina, não esqueça do seu joinha, que eu continuo trazendo mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Também deixe aqui a sua sugestão, o que vocês acham de decoração. Pode comentar à vontade aí o que você acharia que ficava bonito ali naquela parte da pia. Se a gente coloca a pia de granito. Se você tem pia de granito na sua casa, qual foi a sua experiência e valeu a pena? Se você também colocou armário planejado, comente aqui abaixo, deixe as suas dicas também. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.